Começa o Balanço Geral desta terça-feira com imagens de uma tragédia. Isso aconteceu agora há pouco em Valparaíso, cidade goiana que fica na região do entorno do Distrito Federal. Um incêndio no sétimo andar desse prédio. Já estão confirmadas aí as mortes de três pessoas, um casal e uma criança. Atenção aí, três pessoas, já três mortes confirmadas nesse incêndio que aconteceu agora há pouco. Nesse momento, bombeiros do estado de Goiás e também do Distrito Federal estão nesse condomínio de apartamentos. São vários blocos, como a gente pode ver aí na cidade de Valparaíso, na região do entorno do Distrito Federal. A informação é que nesse momento, bombeiros já teriam controlado as chamas, mas estariam trabalhando ali no rescaldo desse incêndio. Foi no sétimo andar, o fogo atingiu aí o sétimo andar. Não se sabe ainda ao certo quantos apartamentos foram atingidos, mas a gente vê na imagem, né, fumaça saindo, né, pelo que parece ser a janela de uma cozinha. Olha aí, ó. No parque das árvores, com vítimas, gente. Oradores desesperados. As chamas, dá pra gente perceber que pelo menos um apartamento está sendo consumido pelas chamas nessas imagens aí, ó. A informação, atenção, a informação que nós estamos recebendo é de que um casal e uma criança teriam pulado, né, diante das chamas. As três pessoas teriam pulado aí do sétimo andar de um apartamento que fica no sétimo andar desse prédio. Olha aí o momento em que viaturas do Corpo de Bombeiros de Goiás estavam chegando, né, bombeiros do Distrito Federal também estão participando aí desse atendimento. Então, a informação aí é de que três pessoas morreram, né, seria um casal e também aí uma criança. E a informação de que um cachorro também estava nesse apartamento em chamas. Aí, então, na verdade, há poucas informações ainda confirmadas, mas nesse momento a informação que nós temos é de que os bombeiros já conseguiram controlar as chamas. Mas os bombeiros estão no local fazendo um trabalho aí, né, olha aí, a gente percebe que não se sabe se é o mesmo apartamento, né, que está saindo aí fumaça e o fogo também pela janela do que seria uma cozinha. E também aí de uma sacada, né, dá pra gente perceber, né, nessa altura aí, ou se mais de um apartamento pegou fogo, o que aconteceu de fato. As autoridades ainda não têm essas informações, já que o atendimento nesse momento era para controlar as chamas, né, e já está confirmada, infelizmente aí, confirmada a morte de três pessoas. Não se sabe ainda se dá da mesma família, mas dois adultos e uma criança teriam pulado aí desse prédio do sétimo andar, um animal também estaria no local. E daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes desse caso. Então, pra você que está ligando agora a TV aqui, está ligando agora, chegando agora no Balanço Geral, 11 horas 53 minutos, os bombeiros ainda estão no local. Esse fato aconteceu agora há pouco, cidade de Valparaíso, na região do entorno. Aí um condomínio com vários blocos de apartamentos, onde esse fato está acontecendo. Nossas equipes já estão no local, daqui a pouco vamos trazer informação ao vivo também, como é que está a situação aí nesse condomínio em Valparaíso. Infelizmente, começando a terça-feira com essa notícia triste aqui no Balanço Geral. E olhando aqui, dá a impressão, a sensação que a gente tem, é de que aqui estaria o quê? As cozinhas, né? Seria o quê? A cozinha. Então, o fogo estaria saindo pela janela da cozinha e também aqui pelo que seria ou um quarto ou a sacada aqui do apartamento. Já que o ângulo que foi feito a foto, a imagem, a gente já vê agora aqui, ó, também já fumaça, né? Ao invés do fogo, fumaça escura. Então, isso porque os bombeiros já teriam entrado no prédio para apagar as chamas. Mas a informação que a gente tem aí, informação ainda extraoficial, já que tanto o Corpo de Bombeiros de Goiás quanto o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ainda afirmaram que ainda estão no local trabalhando aí no rescaldo aí, né? Então, atenção aí, gente. Olha, é o sétimo andar mesmo, né? Está confirmado que é no sétimo andar. Infelizmente, né, a gente já começa a receber, inclusive, imagens feitas por moradores aí mostrando. Olha o desespero. Tem um cachorro, né? Tem barulho de um cachorro também, desespero aí, policiais militares lá nas dependências desse condomínio, né? Bombeiros de Goiás, do Distrito Federal também. E assim, a gente está tentando aí falar com as pessoas, inclusive, gente, já tem vídeos. E eu queria até pedir, gente, não fique espalhando os vídeos que mostram corpos, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas aí já fazendo circular vídeos que mostram corpos, né? Dois adultos e uma criança, infelizmente, morreram. Não se sabe se eles pularam, se caíram, o que aconteceu ao certo aí. Mas, assim, é um condomínio com vários blocos de apartamentos. Não se sabe, lembrando ainda, tanto o corpo de bombeiros de Goiás, né, que atende ali, tem base em Lusiânia, também na região do entorno ali, e bombeiros do Distrito Federal, que foram acionados para ajudar a combater essas chamas. Eles alegam que, infelizmente, olha aí, a informação oficial é de que, infelizmente, três óbitos foram confirmados. Atenção, o corpo de bombeiros confirma três óbitos, sendo dois adultos e uma criança, né? Essa informação, então, o fogo teria começado agora há pouco, nesse residencial que fica em Valparaíso de Goiás. O fogo se alastrou rapidamente, segundo aqui a nota oficial do corpo de bombeiros, né? E o corpo de bombeiros de Goiás pediu ajuda, né, diante ali da proporção do fogo, pediu ajuda para o corpo de bombeiros do Distrito Federal para auxiliar nas operações de combate a esse incêndio e resgate de vítimas. A gente percebe aí pessoas da sacada dos apartamentos, pessoas desesperadas, no momento desse, nem pensar em elevador, né, tem que seguir pelas escadas, então é um prédio bem alto, né? Tanto é que o incêndio, pelo que as informações que nós recebemos, atingiu aí o apartamento do sétimo andar. Então, quem estava aí, inclusive, no bloco do lado, todo mundo preocupado? Olha aí, ó, as chamas bem fortes aí. Então, pelo que a gente... Olha o desespero de pessoas que estavam embaixo, pessoas que conseguiam ir descendo, né, aí dos apartamentos, saindo dos apartamentos para verificar o que estava acontecendo, já com o fogo aí em altas proporções. Então, a gente tem a informação aqui de que três pessoas morreram. Moradores do condomínio estão dizendo que essas pessoas teriam se jogado de cima do prédio, né, adiante das chamas que tomaram conta do apartamento, essas pessoas teriam se jogado de cima. Mas, né, as informações prévias, o próprio Corpo de Bombeiros de Goiás chama atenção para essa informação. As informações prévias é de que três pessoas morreram tentando escapar aí desse fogo. Agora, pessoas filmando de prédios próximos, prédios vizinhos, nesse caso aí, em Valparaíso de Goiás, cidade que fica ali próximo à divisa de Goiás, com o Distrito Federal, né, a gente não sabe ainda como começou esse fogo, o que teria causado esse fogo, já que prédios dessa altura, né, o sistema de gás é aquele gás encanado, não pode ter botijão, não se sabe se um problema elétrico, o que aconteceu, o certo é que a gente percebe que as chamas se propagaram rapidamente, tanto aí saindo pela janela, né, porque pelo que a gente vê aí, seria a janela de uma cozinha ou de uma área de serviço, alguma coisa, mas parece ser desse lado aí uma janela de cozinha, né, que é uma janela menor que abre, né, apenas para um lado seria uma janela de cozinha. Mas do outro lado, no canto, já seria o quê? Um quarto, ou talvez poderia até ser a sacada também, que a gente não tem imagens ainda do outro lado, do outro ângulo aí desse prédio. Nós temos imagens feitas por moradores em frente e na lateral, e lembrando que são vários blocos aí, daqui a pouco nossos repórteres vão trazer informações aí atualizadas a respeito desse assunto, mas a boa notícia é que o fogo já foi controlado, segundo informações dos bombeiros, vai ser aquele trabalho de rescaldo, né, fazer o resfriamento e verificar, né, se não tem pessoas aí nos outros apartamentos onde tem aquecimento, né, porque no momento desse aqui, ó, tanto o apartamento de cima, né, por causa da laje ou as laterais, tem superaquecimento, tem problemas aí também que tem que desligar a luz por causa de risco de outros fatos, e aí elevador não funciona e nem pode usar elevador também quando tem um incêndio como esse aqui, mas o certo que a gente percebe, olha ali, caindo, inclusive, parece que é uma telinha, né, olha aí, a gente percebe na imagem, parece que é uma redezinha caindo, a presença de muitas pessoas na parte de baixo aí, então, daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes para você a respeito dessa tragédia em Valparaíso de Goiás, onde já estão confirmadas aí as mortes de três pessoas, sendo dois adultos e uma criança em formação confirmadas, confirmadas, inclusive pelo Corpo de Bombeiros de Goiás e também pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, daqui a pouco a gente atualiza as informações para você.